Oi, eu pastor Rafael e nós vamos começar hoje esse novo formato de vídeo, esse novo tipo de vídeo Louvor para preocupação Eu vou trazer alguns louvores aqui das minhas playlists que eu costumo ouvir Passados por crivos das escrituras, sem erros teológicos e falar um pouquinho deles, tá? Antes disso, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe já o seu like se conhece o nosso trabalho Se não conhece, assiste o vídeo até o fim, assiste outros vídeos do canal Se gostar, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações para que o YouTube te mande vídeos novos E o seu like faz com que esse vídeo seja mandado para mais pessoas Então, quer que a mensagem chegue a mais gente? Deixe seu like, tá bom? Bom, e a música que vai começar, que vai inaugurar esse tipo de vídeo Você está preocupado? Anda preocupado? Quem de nós não se preocupa, né? Mesmo que Jesus tenha dito para que nós não nos preocupássemos, nós nos preocupamos Está preocupado com alguma coisa? Já esteve? Ou quando estiver? Eu indico que você ouça e conheça uma música Muita gente não conhece um dos maiores cantores e compositores cristãos do Brasil Que não se dobra esse sistema gospel Que vira mercado, que transforma em mercado Aqueles que cantam conforme as escrituras Na verdade, aqueles que cantam e que deveriam cantar conforme as escrituras Ele não se dobra isso, então muita gente não conhece Mas que você que nos segue conheça Que é o nosso irmão Stênio Március Procure por ele nas plataformas digitais, no Spotify Enfim, todas as plataformas digitais de música Você digita lá Stênio Március Nós vamos deixar também aqui as redes sociais No Facebook, do Instagram Tudo que encontrarmos dele para que você encontre Vamos deixar também o link dessa música no Spotify Aqui na descrição do vídeo, para você ouvir depois Eu não vou colocar a música aqui porque tem questão de direitos autorais E aí pode dar problema no canal E já estamos sendo perseguidos pelo YouTube Então não vou fazer isso Mas são ótimas pessoas Conheço pessoalmente o Stênio A Selma, a esposa dele Então você precisa conhecer e não só essa música Mas essa música fala sobre preocupação Então louvor para preocupação E o nome da música é Acordo E ela faz alusão Tanto ao que Davi No seu salmo Diz a si mesmo Falando com a sua própria alma Minha alma Porque está abatida dentro de mim Como se falando consigo mesmo Como se mostrando a ele mesmo Que não tem motivo para aquilo Porque o Senhor está com ele E também fazendo alusão Ao que Jesus falou sobre cuidar dos pássaros Cuidar das flores do campo Então por que não crer que Deus cuidará de nós Eu não sou cantor Não pretendo nem cantar a música Tocar aqui, nada disso Mas eu vou citar alguns trechos Mas eu vou pedir sua licença Para cantar uns pedacinhos Não estou um pouco mais abaixo Para que nós meditemos Me diga Andorinha Você Que já voou o mundo inteiro Então está falando com Andorinha É uma poesia Se houve um momento só Por cima de um continente Por sobre qualquer cidade Em que te faltou o céu Será que o infinito espaço Ao teu redor É suficiente Para voares livre E viver feliz Não reparem na afinação Reparem na letra Então será que o espaço Que Andorinha tem para voar Não é suficiente para ela? Será que alguma vez faltou Espaço para ela voar? Faltou alguma coisa para ela? Não, por quê? Porque Deus cuida dela E ele continuou falando de um peixe Me diga peixinho dourado Senhor do vasto oceano Que brinca nas correntezas Se esconde em velhos navios Mergulha nas profundezas Sem nunca chegar ao fim Será que os sete mares que são teus Tem bastante água Para nadares livre E viver feliz Ou seja, o peixe Será que o peixe Tem bastante água Para ele nadar Para ele viver Para ele ter tudo o que ele precisa? Tem, não tem? Ele não se preocupa Assim como a Andorinha também não Por quê? Porque Deus cuida deles Será que Deus não cuidará de nós? Seus filhos? E o refrão diz Puxa uma cadeira a minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubas a calma E botas tristeza no olhar Vamos entrar no acordo Vida tranquila a viver Lembra daquilo que o mestre falou O quê? O que ele disse? A minha graça te basta E aqui é alusão, né? O salmo Então Puxa uma cadeira a minha alma Vamos conversar Fala com... Às vezes a gente precisa falar Com a gente mesmo Olhar no espelho Então fechar os olhos E falar com o nosso próprio coração Com a nossa própria alma Não se angustie Não se preocupe Deus cuida dos passarinhos Da flor Do peixe Dos animais do campo Deus me ama Ele cuidará de mim É óbvio que eu farei a minha parte Mas ele cuidará de mim Lance suas preocupações sobre ele E quando a sua alma quiser se agitar Faça isso Puxa uma cadeira a minha alma Conversa aqui comigo Por que você me rouba a calma? Por que coloca a tristeza no meu olhar? Vamos entrar num acordo? Vamos viver tranquilos Vamos lembrar a alma Daquilo que o mestre Jesus nos falou A minha graça te basta Seja qual for a situação Lance a sua preocupação Sobre ele E ele tem cuidado E cuidará de nós Então mais uma vez Eu reforço Para que você ouça essa música Porque eu aqui Estraguei a música Entre aspas Mas ouça o Stênio cantar E tenho certeza Que você vai gostar De ouvir outras músicas dele Tá bom? Nós vamos de vez em quando Trazer esse tipo de vídeo aqui Então aproveita e deixa no comentário Para saber se você gostou Muitas vezes a gente traz aqui Músicas que tem erros Agora eu estou trazendo músicas boas Tem acertos Que são Que particularmente me ajudam Em situações que nós passamos Particularmente na situação do computador Que nós estamos precisando de um outro Para continuar fazendo vídeos Essa música me ajudou muito Ontem nessa situação Então espero que ajude você também Lembrando que Nossas redes sociais vão aparecer aqui do lado ArrobaMurosDoEvangelho ArrobaPRRafaelMelo Você pode nos seguir Também aqui embaixo nos links Vai ter uma conta Para você mandar a sua oferta Se você quiser Ajudar esse ministério A continuar no ar Continuar funcionando Também um link Para você ser sustentador Ou enviar a sua oferta Receber os nossos livros digitais gratuitos E também Você pode adquirir os nossos livros Livro Dentro da Igreja e Longe de Deus Livro Aniquilação à Última Hora Primeiro de uma trilogia De ficção nacional cristã Todos os livros são aclamados Têm sido muito bem vendidos No Brasil todo E a sequência do Aniquilação Inclusive vem por aí Tá bom? Então aqui Tem todos os links Inclusive também os links Para você encontrar o Stênio Márcio Para que você ouça essa música E outras músicas Vou colocar a letra dessa música Aqui também Na descrição E para finalizar Confira a sua inscrição Deixe o seu like Ative o seu sino Se inscreva aí Abaixo do lado direito Para que o Youtube Mande os nossos vídeos Para mais pessoas E aí Gostou desse vídeo? Desse tipo de vídeo? Quer outros vídeos assim? Com louvores para Uma determinada situação? Então deixa nos comentários aí Diz o que você achou Se você não conheceu o Stênio Foi lá e ouviu Diz aí o que você achou E falemos para a nossa alma Quando estivermos preocupados Puxa uma cadeira Senta aqui Não fica assim Não vem me colocar tristeza Vamos lembrar daquilo Que o Mestre nos falou A graça dele Nos basta Amém? E botas tristeza no olhar Vamos entrar num acordo Vida tranquila a viver Lembra daquilo que o Mestre falou A minha graça te basta Quprofit De que sobra Puxa